Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e vitória, a terceira ponte. O nosso verde e amarelo é muito bonito viu, a nossa bandeira é bonita, é linda. Olha lá embaixo, a ponte toda. Apesar de quem está pegando bem aqui. Apesar de quem está pegando bem aqui. É Bolsonaro Bolsonaro! 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 Nossa rapaz, que coisa linda! É isso aí gente, minha copia toda! Olha a pedra! Eu quero ir lá rapaz! Olha a pedra lá em cima! Olha a pedra! Olha a pedra! Olha a pedra! Olha a pedra! Nossa senhora, pegando a pedra! Rapaz, vamos parar! Nossa senhora, coisa linda! Aqui nós escolhemos o de nós escolhemos o de nós, e do de nós. Um país onde acerta o Brasil, acerta o Brasil. Bolsonaro, Bolsonaro, 17 anos. Que legal! Olha a gente, Brasil! Vitória Espírito Santo, na terceira ponte, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Ela ficou louca! Pode rezar por todos nós! O pessoal tá doido, meu Deus! Tudo pacífico, né? Não tem ninguém brigando, não tem ninguém agredindo. Isso é lindo demais! É muito bom! Não tem ninguém brigando! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Obrigado.